Música Sim, a fã de sede, categoria, profano C, domicílio de Itaú da Bahia, dada de fundação, 12 do 13 de 1994, presidente, Enelmar Cruz Pereira, vice-presidente, Camilo Rios Xavier, rejeitos, Enelmar Cruz Pereira e Saulo Sousa Almeida, dirigentes, Jaros Neve, Rodrigues Neves, Amarai Pouro, como é óbvio, Anel Faria Santos, Tomaia Pereira dos Santos, Ró, Flávio Gomes Félix, falizador, Jackson Gomes da Silva, reto Vitorio Bariado, agradecimentos, adeus em primeiro lugar, ao perfeito Patrício Gilberto Rodrigues Lopes, e todos os seguintes, o Palacruz do Sérgio, a vereadora Gerardo Rocha pelo seu apoio, diretores e pais dos alunos pela confiança em nosso trabalho, a Fábio, enfim, todas as pessoas que tiveram que diretamente contribuir e no pensamento do nosso trabalho, obrigada por nós, simplesmente, FANSEG, histórico. A FANSEG conquistou uma coisa de títulos municipais entre os grupos municipais simples e com recursos, e também o país, o grupo municipal simples, no título de empreendimento municipal, que, na tablets, no concurso, por favoscil, FANSEG, em Jogamito! Obrigado! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.